Você, senhora da razão, a luz que me guia Os trilhos da vida escolhi amar Estrela maior, paixão que me briga Enquanto tempo pra te ver passar Senhora da razão, a luz que me guia Os trilhos da vida escolhi amar Estrela maior, paixão que me briga Enquanto tempo pra te ver passar Não olhar a vida escolhiuar Aza, ra искofenos na canta Não falar um так que me guia Nos trilhos daulations, os trilhos da vida escolhi amar Estrela maior, paixão que me makes Isso é ir na terra Então nos trilhos da paz Mila desculpegy amar Estrela maior, paixão que me guia Antes dos trilhos dos cabelos da vida escolhi amar Mila desculpegy amar Os trilhos da vida escolhi amar O mating do solo tenta Ou Bíblia Talos 말 Os trilhos da vida escolhi amar O mundo vira lá dessa vira, não sei quem vai ganhar Aquele terá um poder do meu bem E reencontrar o mestre da venida Para o tempo, deixa o que é bom pra cá Aquele terá um poder do meu bem E reencontrar o mestre da venida Despedindo o coração Do contra-terro dessa ilusão Ora machuca, ora do sabor Do meu destino, compositor O tempo e tempo, o pai da vida virá Saudade, o ar da minha identidade Independente e religioso da memória Padre Miguel, o Calguri já não caminha tão depressa Mas não tem parte da sonha Vamos, 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 vamos Senhor da razão, a luz que me guia Nos treinos da vida escondia Estrela maior, paixão de defesa Eu coloco o tempo, o tempo, a gente tem o ação Sem muita razão, a luz que me guia Nos treinos da vida escondia Estrela maior, paixão de defesa Eu coloco o tempo, o tempo, a gente tem o ação Baixinho, 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 baixinho Continua, continua Lá minha mão, maçã Vai cantar já Vamos fazer uma saideira minha aqui Vou chamar alguns amigos pra maçã Fica aqui pra fazer analisar Aquele tempo Beleza Baixinho, maçã Ele tá cheio Tá bom Vamos que vamos assim Alô, meu povão de panamiquinho Vambora, Marcelinho, vambora Quem sabe, canta pra gente Naronhê, Bojubá Liberdade As caminhões, a reza bascal São da moça, na rua Eu cheguei, mas tem poder É o que vai lá É o que vai lá Maronhê, Bojubá Liberdade Abre os caminhões, a reza bascal São da moça, na rua Essa neve, mas tem poder É o que vai lá 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 Não vai, menina Não vai, menina A caramba tá capulho Eu não tô, eu não tô, eu não tô Olha, eu só tô, eu não tô, eu não tô, eu não tô Mas na tua casa é vida Eu não tô, eu não tô, eu não tô, eu não tô A sua voz E a volta são pulsão E para a luta Para a vida não chorar Para a vida não chorar Se a vida não cairá Se a gente não morra É a hora de acelerar É o que vai lá É o que vai em relação É o que vai se voltar Mas é o que vai lá A gente tem que acordar Não dá nada, não dá só É a cara da mulher Se a gente não morra É a hora de acelerar Não tem que ir em relação É o que vai se voltar Não dá nada, não dá só A gente tem que acordar Não dá nada, não dá só É a cara da mulher Se a gente não morra É o que vai lá É o que vai em relação Em frente ao palco de consome O filho do planeta foi Não tem aquela esperança A gente não se levanta É o que vai em relação E o que vai em relação Sou eu que te falo Em nome daquela Da batida da gente Que o som da padela É resistência em nosso chão Se acaso você chegar Boa mensagem é do bem O mundo vai me atender Eu sou da vida O que vai me atender Música Fala com o meu conselho